No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho do Chirio Divino, um personagem que pra mim tá excelente, com certeza ele deve entrar aí, talvez pro tier 1,5 pra 2, e ele tá muito top. O que mais prejudica nele mesmo é o seu escudo. Nesse vídeo eu pretendo falar pra vocês de um possível bug que pode estar acontecendo no servidor global, ou ele vai vir nerfado para o servidor global. Também vou falar pra vocês o tão interessante que é ele no meta atual. Vou apresentar também os Cautas que o Chirio Divino tem no servidor global, que caso ele vire tipo um câncer, você não tenha assim, nossa, tô tendo muita dificuldade em enfrentar o Chirio Divino. É nesse vídeo que eu vou apresentar algumas opções pra vocês também, e conhecer um pouquinho mais das mecânicas, combos e estratégias do Chirio Divino. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Neng Sank, Cé Awakening. Vamos falar então do Despertar da Armadura do Chirio Divino. Pra começar, ele dá um PV de 500 pontos aí na sua conta, e mais nível crítico, de mais 30, avaliando aqui os bônus que ele recebe. São os bônus até relativamente interessantes, temos aí ataque físico, resistência a dano físico, ou cósmico, não sei o que, é dano físico aqui, e dano cósmico aqui. Ele ganha mais PV também, e ganha mais PV aqui também. Então, ele é um personagem que vai ficar um pouquinho mais tanque, né, como vocês podem ver, somente aqui de ataque físico, referente à sua habilidade. Cara, ele tem um buff no compartilhamento de dano, então ao invés de ser 30% de dano que ele vai compartilhar, ele vai compartilhar 25%, então isso faz com que os seus aliados sofram menos 5% de dano pra passar mais para o Chirio também. E ele vai ter esse outro buff aqui, que é a coisa mais roubada, que é o que talvez possa ser bug, ou pode ser o nerf dele. Se o PV de um cavaleiro aliado ficar abaixo de 60%, o Chirio ganhará uma alma de dragão, aumentando a defesa física e cósmica do aliado em 12% e concedendo um escudo igual a 12% do PV máximo do Chirio. E caso esse inimigo sofra dano, o Chirio vai contra-atacar, como se ele tivesse uma alma de dragão. Você avaliando dessa forma, o Chirio Divino, ele não seria tão ponto focal, upar a skill base dele, porque até mesmo a Saori é cauta da skill base dele, que ela tira as armas do dragão. Mas ele colocando o Shield em alguém e aplicando a alma do dragão, que a Saori não vai neutralizar, é interessante. Lembrando que você nem sempre enfrenta a Saori também, né? Ou nem sempre a Saori vai tirar lá a alma do dragão, porque ela pode usar o revive em alguém. Então é legal ter a skill base nos seus aliados, principalmente naquele que o inimigo não vai focar, principalmente, né? E que seja o mais rápido do seu time de preferência, que ele só dá contra-ataque em quem ataca depois, beleza? Coloca lá no finalzinho um Afrodite, um Saga Maligo, ninguém ataca depois deles, então ele não vai atacar. Então, cara, ele tá muito da hora pra você reforçar ainda mais os combos, o Chirio Divino, a sua gameplay no meta. Mas, cara, ele com cura é excelente, que você não precisa usar a sua skill 2 pra recuperar a vida. Lembrando que agora também ele recupera a vida dos aliados, que está sendo protegido pelo Chirio Divino. Ele recupera 40% do PV que ele vai recuperar nos aliados também, isso aí é muito da hora, tá? Mas é legal você usar aí um Hypnos pra curar, uma Saori pra curar, principalmente Saori que tá no meta agora, né? Então, ele vai se curando sozinho e aumentando o dano dele sempre, né? Porque ele não vai gastar as almas do dragão para recuperar a vida. Ele vai deixar as almas do dragão armazenadas pra aumentar sempre o seu dano a cada contra-ataque. Esses aí são os melhores jogados que eu vejo com o Chirio Divino. Além disso, você pode combar aí com o Shun Divino, protegendo ele também. Tem o Shun Sapuri, que é um pouquinho menos efetivo pra proteger, né? Que é por quantidade de Higgs também. E temos o combo do Yoga Dourado, focando aí o Chirio Divino à cruz e ele sempre dando o contra-ataque. O Chirio Divino, ele é muito interessante, principalmente pra personagens que atacam aleatoriamente e tem ataques em área, né? Tipo, aleatório. Quem que é? Afrodite, Hada, ataques em área. Área Chique, Saga de Gêmeos, por exemplo. Então ele sempre vai dar muito contra-ataque nesses alvos. Principalmente se você tiver um time aí bastante rápido, tá? Agora nós vamos lá pro servidor chinês pra apresentar uma gameplay pra vocês. Pra vocês verem se é bug ou não, tá? Até mesmo vocês verem que tá diferente aqui do servidor global. Vocês podem ver que a animação dele é de CR, né? Ele parece lá o signo dele e boa. E reparem na destruição que o Chirio Divino vai causar nessa gameplay. Cara, tá assim, tá muito da hora. Com certeza eu... Eu vou usar ele muito, ele vai usar ele muito, véi. Eu separei uma listinha de que pode enfraquecer com a presença do Chirio Divino também no meta, tá? Com certeza, quando naquela época o Chirio Divino era meta, ele vai trazer isso novamente aí pra nós. Então vamos esperar só a galera aqui atacar. Né? É Thanatos, é Gestalt, é o Deva, é só assim. Só a galera que não ataca na vez deles. Vamos lá, é o Thanatos aqui. Depois do Thanatos aí é o Chirio. Eu vou colocar a velocidade de 1 pra vocês repararem. Ele vai aplicar 3 Shields, tá? Aldeba, Xion e Atena. 1 contra-ataque, 2 contra-ataque, 3 contra-ataque, 4 contra-ataque. E um extra aí que eu acho que foi o... Alguém deu um ataque extra nele aí. Foi o do Shield do... Do... Um contra-ataque. Ele tá dando contra-ataque é por causa do Shield. Então vamos continuar aqui até o... O Thanatos dar o seu ataque geral. Ele buffou somente o Thanatos dele, tá certo? Vamos contar? 1 contra-ataque. 2 contra-ataque. 3 contra-ataque. 4 contra-ataque. Isso na rodada 1. Beleza, galera? Aí ele talvez até dar até mais ataques, né? Porque ele buffou aqui, ó. Deu mais 1 ali ainda. E o contra-ataque aqui do... Do Thanatos. Ó, o que eu posso falar pra vocês. O Shield e o Divino, deixa eu... É... No meta, ele vai enfraquecer. Galera que ataca em área, se eles não tiverem alguma proteção, vai ser muito mais fácil de ser eliminado. O Feu, Thanatos. O Gestalt é considerado 1 ataque pra cada flechada dele. O Yoga Divino, quando ele congela alguém e dá 5 hits, é considerado 1 ataque. Ele dá 5 contra-ataques no Yoga Divino. Temos aí Arashiki. Chon Sapuri, né? Que cada hit lá de contra-ataque do Chon Sapuri, do Shieldzinho, ataca o Chon. Então o Chon, ele poderá falecer muito mais rápido também. Temos o Milo Divino também, que se ele começar a dar ataque em área, sem proteção, vai tomar muito ataque. Fora que ele vai deixar seu time muito mais tanque, né? Ele vai bufando seu time. Ele vai combater demais com o Curandeiro. Principalmente a Saori agora, que tá no meta. Porque se ele não ativar a auto-cura dele, ele vai aumentando o seu dano, né? E ele aumenta o dano dele também, como ele vai colocando o Shieldzinho a alguém. Cara, o Shiryu, pra mim, tá fantástico, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês um trecho da minha live, onde mostrando nos duelos sagrados, que não está funcionando. Eu espero que corrijam isso, né? Porque tá diferente. Ou vai ficar no global nerfado, e vai vir um buff futuramente. Ou você tá errado mesmo, é um bug, e vai alterar isso no servidor global. Ó, então eu vou fazer um react da minha live aqui. Já estamos na rodada dos dois Shields aí, apresentados, né? Nos dois Shiryu. Eu vou dar uns... Avalie aí o PV da galera, pra vocês verem que na hora que eu der o contra-ataque, ou o ataque em área, ele não vai dar o contra-ataque, igual vocês estavam vendo lá, do Thanatos e tal. Mas não tá... Cadê as energias do Goku? Ah, sim. Olha lá, ele tá... Olha lá, colocou o Shield. Vou dar um ataque. Olha lá, ele só tá dando um contra-ataque, eu não coloquei nenhuma marca do dragão, tá certo, galera? E ele só tá dando um contra-ataque e tá continuando aplicando os seus Shields. Então, é isso. Vamos ver se eles vão corrigir, eles vão deixar o Shiryu nerfado, porque ele tá muito roubado mesmo, mesmo, na forma atual que tá no servidor chinês. Eu enfrentei alguns Shiryus Divino na ranqueada, mas nenhum tava com CR ainda, tá certo? Então, agora, é só pra vocês saberem como que tá diferente aí o Shiryu Divino, se é bug ou não. Mas agora, vamos falar um pouquinho dos counters do Shiryu Divino. Mas aí, que não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar e bora lá. Então, como vocês puderam perceber na gameplay, o Shiryu Divino, ele é um personagem muito perigoso. Se você não tiver um counter dele, ele vai dar muita sustentabilidade para o time do adversário, principalmente se ele tiver com comp de congelamento, ó, de cura. Mas, mesmo que ele não tenha cura, ele ainda vai acomodar botando Shields nos adversários tudo. E isso é complicado. Então, se você vê o inimigo, quando ele virar assim, depois sair a primeira vez ele na Poeira Divina, que é quando for lançado o Cloth Reaper do Shroom MM, aí, na primeira semana, normalmente, a GTA já coloca, vai aparecer muitos, muitos Shiryu Divino na semana seguinte. Já na primeira semana, pode aparecer, né? Depende aí do tanto que a galera vai conseguir despertar e tem um prazo de montar as armaduras também. Então, vamos falar agora dos counters dele, né? Para começar, o Hypnus é um excelente counter. Eu acredito que ele vai colocar ainda os Shields nos aliados, não tenho certeza. Mas, os contra-ataques dele, ele não vai dar mais. Que aí é um negócio cabuloso, os contra-ataques do Shiryu. Então, o Hypnus vai ser um bom anti-meta, além dele ficar com o Urano também. A Comandante Pandora, provavelmente, vai ser uma das que vai mais deixar prejudicado a comp do Shiryu Divino, porque ela consegue neutralizar 2 de energia, além de poder, como posso dizer, nem o esconder no Shiryu Divino, vai impedir caso o inimigo não tenha uma comp que deixa energias extras para o Shiryu Divino. Então, você pode banir também algum gerador de energia, mas caso você não queira banir nenhum gerador de energia, dá para você, por exemplo, caso o seu Comandante Pandora ganhe na Speed de uma Atena, meio difícil, de um Cano, meio difícil, dá para fazer eles virarem Flagelo também, e aí plopa a geração de energia dele. Lembrando que agora a gente tem vários geradores de energia, além desses dois, ainda temos o Doku Divino, que nem adianta ser controlado também. Temos ainda a Artemis, que na build de brilho vai prejudicar a geração de 2 de energia também, do time do adversário, então isso pode prejudicar, principalmente se tiver Artemis com o Comandante Pandora, Artemis Brilho, Cancelador de energia do adversário, mais o Comandante Pandora, isso aí vai ser bem interessante também. Temos o Aldeba Divino, que vai tirar a alma de alguém, e aí, mesmo que aquele alvo seja protegido pelo Shiryu Divino, não vai recuperar a vida, não vai gerar o Shield, então isso aí vai ser bem interessante também, e você pode focar também o Aldeba Divino no Shiryu Divino. E aí você tenta eliminá-lo aos poucos, né? O Shura será um pernilongo para o Shiryu Divino, ele vai tirar a galera da proteção do Shield, mas é isso, o Shiryu ainda vai continuar dando ainda o seu Shield para os aliados, e ele dando o Shield para os aliados, ele vai poder dar o contra-ataque também. Então, só um pernilongo, só incomoda. A Tena também, o Pada, ela vai ser bem interessante, porque se o Shiryu Divino tiver pouca vida, vai ser mais fácil executar também o Shiryu Divino, e quem tiver com pouca vida, também vai ser mais fácil executar agora, que a Tena está em acessão aí no PVP, principalmente para os Free-to-Play que conseguiram despertar ela. E com muita sorte, o Alone também, né? Com pouca vida, faz lá sua troca de vida com o Shiryu Divino e dá kill nele. E também tem aquelas jogadinhas de exclamação de Atena, né? Principalmente na build de sangramento, mesmo o Shiryu Divino ficando invisível, você pode acertar ele invisível e dar kill nele. Também vai ser um bom counter para o Shiryu Divino. Do meta que eu poderia citar para você, seriam mais esses, né? De resto, seria mais mesmo com minhas de Ish, com Aeolos, Gestalt, Xion, por exemplo, que dá para dar uma kill aí rapidinho antes do Shiryu jogar, mas já é um pouquinho mais genérico demais. Dá para controlar ele, por exemplo, o Silêncio, se o inimigo não esconder ele, por exemplo. Ou se você colocar o seu controle depois da Saori também. Temos o Minus, né? O Minus de CR também, que pode incomodar o Shiryu Divino. O Minus de CR não vai fazer o Shiryu Divino dar os seus contra-ataques também. É uma opção para você neutralizar o Shiryu Divino, beleza? No mais, é cruzar os dedos e vai ser mais ou menos como é a gameplay do Shiryu atualmente, porém ele bufando muito mais o seu time. Então é isso, cabelos do Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam do CR do Shiryu Divino. Eu acho um dos melhores CR atualmente. O que flopa ele muitas vezes é a geração de energia, que é custo 3, mas é porque é uma skill muito forte mesmo, então isso dá uma quebrada. E é que nem a Comandante Pandora, tem um skill muito forte e por isso custa 4 de energia e nem por isso a galera parou de jogar com ele. Então se você despertou o Shiryu Divino, cara, corre lá que o Shiryu Divino vai estar uma beleza. Então é isso, espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos vocês estão ligados, vai ter alguns indicados nos cards, vai ter aí a live no comentário fixado, esses aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri